Natália, que seria ali uma participante que poderia gerar bastante engajamento nas redes sociais, é a pessoa mais planta dessa casa. Pra ser bem sincero, acredito que a Natália vai conseguir superar qualquer outra participante que já pisou na fazenda, dentre eles a Aline Mineiro e por aí vai, né? A gente sabe quem foi planta nessa resenha. Natália é planta sim, não adianta a galera que é fã clube dela querer provar outra coisa ao contrário. E uma dessas coisas que ela, né, já que estamos citando que ela está sendo planta, é dizer que não tem voto ainda pra roça dessa semana. Tá uma semana lá, já teve bastante treta e ela ainda não sabe em quem vai votar, me poupe. Disse também que o grupo dos crias não combina votos. Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa. Não, não sei. Eu não converso de volta assim. A gente chegou depois, né? Sempre ando quase um áudio. É. Por que o pessoal tem afinidade? Agora só escuta isso aqui, eu vou até tirar o áudio. Deixa eu colocar no momento que estava aqui. Se liga. Só se liga. É verdade. Eu não tenho uma opção válida pra votar pra roça. Fala sério, hein, minha filha. Você já tá aí mó tempão na fazenda. Várias tretas, meu. Não dá pra contar no dedo quantas tretas já teve, cara. Jenny vs. Cariúcha. Raquel vs. Cariúcha. Teve o André vs. a Lili. Teve o Tomzão vs. o Lucas. Lucas vs. Cariúcha. Meu, a Cariúcha. A Cariúcha. A Cariúcha vs. Laranjinha. A Cari... Meu, por aí vai, velho. Pelo amor, velho. E ainda não sabe quem vai votar. Tá perdida no jogo, hein, Natália? Se acha aí, minha filha. Senão eu sei que vai rodar. Tamo junto. E a gente volta mais tarde com mais vídeos. O que você acha? Comenta aí. É nóis. E aí E aí E aí Vamos lá.